E o vídeo de hoje será sobre a retirada de tumores de pele. Uou! Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástico. Sabe aquele sinal que te incomoda há bastante tempo e que você tem medo de tirar? Uma cirurgia plástica pode ser feita com mínimos danos e excelentes resultados estéticos. Cientificamente conhecidas como nevos, esses sinais podem ser lesões pré-cancerígenas, portanto, devem ser retiradas. Qualquer paciente que apresente um tumor de pele e deseja retirar, seja por opção estética ou terapêutica, pode ser um candidato a essa cirurgia. O primeiro passo é vir para a consulta comigo, quando eu farei uma avaliação completa do seu caso e verei a indicação de retirar esse tumor de pele. Na maioria dos casos, fazemos a retirada na própria clínica, porém, em alguns casos mais complexos, temos que fazer em ambiente hospitalar. O tempo de cirurgia varia de 1 hora a 3 horas, dependendo do caso e da região a ser operada. Se você tem algum sinal que gostaria de retirar, entre agora no meu site, ericobrasil.com, ou deixe aqui o seu comentário que eu responderei pessoalmente. Eu já ajudei centenas de pacientes a realizarem os seus sonhos e eu quero ajudar você a realizar o seu. Quem cuida da beleza, tá aqui. Tchau, tchau.